Oi que batalhada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, como que eu não tô bom? Eu voltei, pumbá do céu, ai Escapei do cativeiro Ai que delícia tá aqui de volta Cês me imaginam a saudade Que eu tava do céu, gente do céu Eu tava me sentindo um gato, largado E de chuva, mas a sorte que eu tô aqui Pumbá do céu, já voltei Vou explicar tudo pra vocês, tem gente que tava achando Que tinha acabado o canal, tem gente que não tava Entendendo nada, eu recebi muita mensagem Não tinha como responder, mas tô aqui Pumbá, ao vivo e a cores, ó Com buraco na camiseta e tudo que eu tava dormindo Fui olhar, pra ver se eu já tinha Vortado e tinha vortado, eu vim com roupa De dormir aqui, escabelado, com remela No zóio, porque eu não ia aguentar de vontade Conversar com vocês, pumbá, mas antes da conversar De eu explicar tudo o que aconteceu Se inscreva aqui no canal, pumbá do céu Não faça uma feiura dessa Não seja coração peludo, nós quase Ficamos sem o outro já Então se inscreva, pumbá do céu, quem já tá inscrito Aperte o sininho, aperte o joinha Também pro YouTube saber que vocês tão gostando Desse vídeo, porque agora, mais que nunca É muito importante o YouTube achar que vocês tão gostando E vamos conversar Então, vocês lembram que eu fiz uma live Pra vocês segunda-feira, gente do céu Falando que o YouTube tava pegando no meu pé? E tá pegando firme, feio e forte No meu pé, gente do céu O YouTube tinha dado uma notificação pra mim Que teve um vídeo que eu postei em 2015 Em 2015 que ele não gostou Que agora tá fora das regras, né? Que mudou as regras Quando foi na quarta Será que foi quarta? Já não lembro Eu sei que quando foi no outro dia O YouTube achou outro vídeo que ele não gostou Lembra daquele vídeo Uma vez que tinha duas meninas Que se pegavam na frente da escola Que depois ela levantava e falava assim Já acabou, Jéssica? Em 2015, gente Eu fiz um vídeo comentando sobre isso daí Daí apareceu 5 segundos Das duas meninas se pegando Pois o YouTube foi lá e falou pra mim Que tava fora das regras Só que por causa do seu segundo aviso De um segundo vídeo já O YouTube me bloqueou por uma semana Eu fiquei de castigo, fubá do céu A hora que eu li aquela mensagem Que eu tava de castigo Eu não ia poder postar vídeo Eu não ia poder fazer live Eu não ia poder postar as coisas na comunidade Por uma semana Eu fiquei branco Quase caí dure preta pra trás Ai, gente do céu E eu fiquei nervoso, nervoso E o mais nervoso ainda Sabe o que que foi? Porque eu não podia avisar vocês Como eu não podia postar nada aqui no YouTube Como que eu ia avisar Por sorte, tinha um vídeo Que já tava postado Tava só esperando pra ser liberado Pelo YouTube E era lá o vídeo De eu lendo os micos Do 6 na escola Daí eu escrevi na descrição O que que tava acontecendo Algumas pessoas leram Outras pessoas não leram As pessoas que não leram Acharam que eu tinha sumido do mundo Acho que pensaram assim Acho que o fubá deve demais Sumiu no mundo, né? Pra não pagar os outros Ai, fubá do céu Tô quase nesse ponto Mas não é já que eu vou sumir, não Ai, mas eu fiquei com a saudade E o nervo meu, o nervo de verdade É que eu não podia avisar os 6 Como que eu ia avisar? Mas, ó Uma coisa muito importante Que eu vou falar pra vocês agora, fubá Escuta o que eu vou falar Mas eu avisei a turma Que tava me perseguindo Lá no Instagram Por isso que é importante Que vocês me persigam no Instagram Gente Vai tá aparecendo o meu Instagram aqui Se você não tem Instagram, fubá Cria o Instagram É facinho Vocês cria gato Vocês cria cachorro Vocês cria galinha Não custa criar um Instagram também Cria um Instagram Vai lá Procura por esse nome Que tá aparecendo aqui E me persiga lá no Instagram, fubá Lá você vê tudo que eu tô fazendo Durante o dia Você vê eu acordando Você vê eu almoçando Você vê eu sair no final de semana E quando acontece um negócio desse Eu consigo avisar vocês pelo Instagram Porque daí outra rede social E lá eu não tô bloqueado Foi a primeira vez que aconteceu aqui no canal E tomara que seja a última, fubá do céu Mas se vocês estivessem lá no Instagram Vocês iam ficar sabendo Eu fiquei tão nervoso De não poder avisar vocês Vocês não imaginam o nervo que eu passei Chegou a subir minha pressão Eu falava pra mãe Mãe do céu O que que aconteceu Aí a mãe ajudou a xingar E a mãe falava Eu falo pra vocês não chamar os outros de cadela do vídeo Eu falo pra vocês com seus amigos não falar besteira Mas não foi por isso, fubá É que as regras do YouTube agora mudaram Então os vídeos precisam ser mais assim Uma coisa mais de família A gente não pode estar muito mostrando É... Briga A gente não pode estar mostrando assim Muito rótulo de bebida Assim, sabe? O que mais que nós não pode estar mostrando? Nós não podemos mostrar coisa assim Coconuvá Essas coisas Sabe essas coisas bem assim Que não deve mostrar? Que antigamente era graça E agora o YouTube não quer mais Então o que que aconteceu? Eu excluí mais de 90 vídeos do meu canal Ai Eu fui caçando assim Cada excluída que eu dava Era uma f***ada no meu coração Não pode falar isso, mãe Cada vídeo que eu excluí Era um aperto no meu coração, fubá Vocês não imaginam o que que eu passava Eu não sei se eu ia excluir todos os vídeos ainda Porque como tinha mais de 800 vídeos Como que eu ia saber qual que podia excluir e qual que não podia? Então, fubá Eu vou precisar da ajuda dos seis Os seis que vivem assistindo meus vídeos aí Que fazem maratona Se vocês verem alguma coisa Que vocês acham que o YouTube pode me bloquear Vocês mandam mensagem aqui de baixo pra mim Fubá O vídeo tal tem que colocar o nome no vídeo O vídeo tal tá aparecendo tal coisa No minuto tal coisa Vocês colocam o minuto também Que é pra poder dar uma olhada no vídeo, fubá Vocês ajudam a atender Vocês ajudam a cuidar desse canal Porque se o YouTube achar mais dois vídeos que ele não goste Durante dois meses O YouTube vai excluir meu canal E como que vai acontecer isso? Durante três meses eu tô meio assim de alerta No meu canal, na hora que eu vou postar vídeo Tem um negócio escrito assim de alerta Durante três meses, se ele achar mais um vídeo Então vai ser o terceiro aviso Eu vou ficar duas semanas sem postar vídeo E o YouTube não tem dó, gente Ele não avisa nada Ele simplesmente coloca lá Pá, não pode postar vídeo Nesses três meses Se ele achar mais outro vídeo Dois Daí ele exclui meu canal Daí acaba o canal, gente do céu Então eu tô morrendo de medo Do YouTube achar mais alguma coisa lá Eu não sei o que eu vou fazer Se acontecer isso Por isso que é importante Que você esteja lá no Instagram Me persiga no Instagram, fubá Se acontecer alguma coisa Você sabe pra onde correr Porque daí eu vou falar O que eu vou fazer Se eu vou fazer outro canal Se eu não vou voltar mais aquilo Bom, eu não sei Não vamos pensar nisso agora O importante é que agora eu tirei 90 vídeos Tomara que o YouTube não ache mais nenhum vídeo lá Eu tava morrendo de saudade Mas saudade, saudadíssima mesmo de vocês E a parte boa É assim Esses tempos que eu tava de saudade São uma semana que eu fiquei de gancho Eu não parei de produzir vídeo Eu acordava todo dia Seis e meia da manhã Pra fazer vídeo pra vocês E até a tarde Cinco horas da tarde Sete horas que fosse E fiz vídeo Então, fubá Vocês tem cinco vídeos a mais pra assistir Então o que que isso significa? Que esse sábado e domingo Vai ter vídeo Sábado e domingo que vem Vai ter vídeo também Porque não é por causa Que o YouTube deixou sem vídeo Que vocês vão ficar sem Vai ficar duas semanas Postando direto De segunda a segunda Fubá Igual cobrança do banco De segunda a segunda Vocês vão estar ali com um vídeo meu Então vocês aproveitem E eu aproveitei também Escrevi na mensagem De quem conseguiu ler Que era pra assistir bastante vídeo meu Que era pra dar bastante like Porque agora, fubá Eu tô precisando da ajuda dos seis Eu tô precisando do coração dos seis Ai que coisa macabra, né? Eu tô precisando que vocês ajudem, fubá Assistindo bastante vídeo Dando like O like é importantíssimo Vocês precisam dar o like Quem não tá inscrito Que anda assistindo no vídeo Que eu sei que tem gente Clandestina aí assistindo Se inscreva, fubá do céu Não faça uma feriura dessa Porque se o YouTube perceber Que tem bastante gente Que gosta do canal O YouTube vai meio que parando De pegar no meu pé, sabe? Já aconteceu isso Não é a primeira vez O ano passado aconteceu E eu vou postando os vídeos E pode ser que o YouTube desmonetize Se o YouTube desmonetizar Eu tenho que esperar ele liberar o vídeo Pra depois liberar o vídeo Pro seis Porque senão os gráficos caem Apesar, gente do céu Que os meus gráficos Tão no chão Tão debaixo da sola da chinela Assim, ó Essa semana sem postar vídeo Foi tudo pra baixo Eu não sei o que eu faço Da minha vida Uma coisa importante também Ai, gente do céu A gente ficou uma semana Sem se falar Parece que, né? Dá assunto Dá pano pra manga Mas essa semana Aconteceram umas coisas Na minha vida Fubá do céu Umas coisas Que eu precisava contar pro seis Então já fiz o vídeo Pra contar também Se eu não sortar amanhã Vai ser depois Mas eu vou sortar Entre amanhã e depois Um vídeo de uma coisa Que aconteceu comigo Um vídeo de outra coisa Que eu fui fazer Pra arrumar essa coisa Que aconteceu E um outro vídeo Que eu... Ai, é uma notícia Que eu preciso dar pra vocês Mas não dá pra contar agora Vocês tem que ficar curiosos aqui Porque eu vou postando Fubá Vocês vão ficar sabendo de tudo Tintim por tintim Aguarde Que eu vou sortar tudo Vai ter vídeo de receita também Que eu já gravei Vídeo de duas receitas Pra vocês Tem vídeo de eu falando aqui Sabe quando eu falo aqueles vídeos Aqueles vídeos improvisados Que eu faço às vezes Porque teve um dia Que eu precisei fazer improvisado Tem o vídeo Já tá gravado também Tem esses três vídeos De notícia de coisas Que tá acontecendo na minha vida Então vocês não perdem Por esperar Vocês vão ficar sabendo Um monte de coisa Que tá acontecendo Fubá do céu Ai, mas o mais importante É que eu tô aqui com vocês Né, tá dando até suadona em mim E não é tanto de falar Não, é de emoção De estar junto com vocês Vocês não imaginam O amor que eu tenho De estar aqui junto com vocês E a saudade que eu sentia Eu chegava a gritar Na casa de saudade Eu acordava cedo Eu me sentia um vazio Gente do céu Parecia a barriga De gente com fome Mas a sorte Que eu tô aqui junto com vocês A hora que o YouTube Liberou eu hoje Que eu vi que eu tava liberado Eu soltei correr pelas paredes Assim, ó De vontade de postar vídeo logo Daí eu fiquei pensando Será que eu espero Até a tarde Pra fazer uma live Falei, não Eu não vou fazer uma live já Aliás, vocês querem uma live Gente do céu Qualquer coisa Semana que vem A gente marca de fazer uma live Aqui, eu tô bonzinho Porque eu voltei agora Eu tô um mel Tão doce com vocês Ai, muito importante também Voltando lá no negócio do Instagram Quem tá me perseguindo no Instagram Esse fim de semana A mãe foi pra parecida do norte A mãe não tá aqui Então eu não vou almoçar na casa dela Então eu vou ter que me virar aqui em casa Então vocês vão ver Eu até cozinhando Vou cozinhar arroz Cozinhar feijão Não sei que eu tenho medo Da panela estourar Diz que o pobre só sobe na vida Quando o barraco estoura Imagina se eu vou subir na vida Se final de semana Eu tenho medo Então eu não vou fazer feijão Eu acho Um macarrão Um ovo frito Um miojo apuradinho Eu vou fazer Então quem me persegue no Instagram Vai ver eu fazer tudo isso Vai ver eu fazer meus almoços Eu vou tentar mostrar pra vocês E mostrar o que eu como Se eu já mostro pra vocês todo dia Ai, fubá do céu Não acredita que eu tô aqui de novo Se eu pudesse Eu abraçava um porão dos seis Assim, ó Nem que desse íngua do meu sovaco De tanto fazer assim Então, fubá É muito importante Lembra as coisas que eu falei Dê like nos vídeos Inscreva mais pessoas Ache gente na rua Vai pegando o celular Fazendo assist Conheceu gente Vai pegando Se você vê um cachorro Passando com o celular Pega o celular do cachorro Se inscreva, fubá do céu Traga mais gente pro canal Manda as mensaginhas Aqui pra baixo pra mim Que eu adoro as mensaginhas Eu dou um coraçãozinho Pra todo mundo que eu consigo Às vezes eu consigo responder Algum ou outro Eu fico uma hora Por dia responder comentário, viu? Mas é muito comentário Mas eu leio tudo, fubá A hora que eu acordo A primeira coisa que eu vou fazer Com remela no zóio É ler comentário dos seis E dar coraçãozinho Eu adoro fazer isso Então vai ajudando E quem puder Me persiga lá no Instagram, fubá Faça isso Que ó E vocês não vão arrepender Que lá tem coisa Que não tem aqui no YouTube Tem brincadeira lá Que não tem no YouTube Tem até vídeo lá Que não tem aqui no YouTube Então é só fazer Pegou seu celular Baixou o Instagram Casse lá Fubá online Só eu fubá do céu Eu não quero vocês me traindo não E vai me persiga lá Fubá Eu só vim aqui agora Assim Sem pensar em vídeo Sem fazer nada Tudo descabelado mesmo Com remela no zóio Cera no ouvido Buraco no sovaco Porque eu tava com saudade Eu não podia esperar Pra fazer vídeo com vocês Tô aqui Tô de volta Tomara que eu fique Se vocês achar um vídeo Que tenha coisa Que vocês acham Que o YouTube pode não gostar Vocês me avisem E eu tenho um monte de vídeo Pra postar com vocês Vocês aguardem, fubá De segunda a segunda Vídeo ali Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês tenham Sentido saudade De mim também Do mesmo jeito Que eu senti saudade de vocês Aqui embaixo tem playlist Que tá cheio de as coisas Fubá do céu É só se fuçar Que você pode gostar de um Faça maratona Quem não fez ainda né Eu espero que vocês tenham feito O maratona dessa semana De saudade de mim Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês Vejam desses dois vídeos Que vocês haem de gostar E sorria Mas sorria sempre Fubá do céu Porque o que eu mais gosto É saber que vocês estão sorrindo Que vocês saíram de depressão Que vocês esqueceram de conta Que vocês queimaram arroz Por causa de mim Sorria sempre Porque eu gosto de vocês Sorrindo mesmo Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Amanhã já tem Viu fubá E domingo também E domingo também